Além de ser conhecido por ser amigo de várias celebridades globais, David Brasil construiu uma difícil trajetória que o levou para sucesso. Mas você já parou pra pensar como vive esse milionário? Nesse vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de David Brasil. E aí galera, meu nome é Christian Castro e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabe Tudo? E se você está curioso pra saber como é a vida luxuosa do David Brasil, já deixa seu like e comenta aqui embaixo sugestões de outros artistas pra gente trazer nos próximos vídeos. E claro, se inscreva no canal pra você não ficar por fora de nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Carreira Nascido em 1969 em Recife, a capital de Pernambuco, Francisco David dos Santos, mais conhecido como David Brasil, veio de uma origem humilde e não descansou até conquistar tudo o que tem hoje. Ele iniciou sua trajetória como caixa em uma churrascaria porcão na cidade do Rio de Janeiro. Mas em uma das vezes que ele recepcionou os clientes, David conquistou as pessoas por sua simpatia e carisma. A partir de então, o artista se tornou oficialmente recepcionista e começou a conhecer alguns artistas, como Cristiano Oliveira, organizando o aniversário dela na própria churrascaria. Sua notoriedade foi tanta que ele começou a trabalhar também como redator do jornal O Dia, no jornal O Globo. E até mesmo atuou na Rede Globo, como na novela O Fim do Mundo e na minissérie Aquarela do Brasil. Atualmente, David Brasil faz algumas participações esporádicas na televisão brasileira. É comentarista da rádio FM O Dia, tem uma coluna no jornal Meia Hora e faz presença VIP em vários eventos. E pra quem não sabe, a vida de David Brasil não foi fácil. Ele sofreu muito preconceito por causa de sua gagueira, ainda mais por ter que trabalhar diretamente com o público. Mas o lado bom é que ele não deixou isso lhe abalar e nem desistiu por causa disso. E pra quem não sabe, ele já foi repórter do programa do Domingo Legal e também do programa da Eliana no SBT. Apartamento David Brasil mora em uma luxuosa cobertura de 130 metros quadrados localizada na Barra da Tijuca, um dos bairros mais nobres da cidade maravilhosa. O apartamento possui uma vista privilegiada para a praia, podendo David descansar apreciando a paisagem que mistura o urbano com o natural. Todo o imóvel foi recentemente reformado e conta com uma arquitetura bastante jovial e alegre, possuindo bastante elementos coloridos e artísticos. A sala de jantar, por exemplo, conta com uma mesa nada convencional na cor amarela com cadeiras roxas. Já o closet é um espaço bastante especial, já que abriga várias camisas autografadas por estrelas do futebol, uma grande paixão do artista. E esse incrível e luxuoso apartamento é hoje avaliado em cerca de 3 milhões de reais. E pra quem não sabe, na época em que David Brasil estava reformando seu apartamento, ele chegou a contar que teve que vender seu carro do modelo Audi para colocar mármore Carrara na casa inteira, já que era bem caro e aí sempre foi um sonho seu. Chácara David Brasil está construindo uma grande residência para ele e sua família na Costa Verde, no Rio de Janeiro. O terreno, de 7 mil metros quadrados, abriga uma casa de 350 metros quadrados, com uma vista exclusiva para a Mata Atlântica e para o Mar Carioca. A mansão apresenta um estilo bem moderno, com estrutura feita em aço e vidro, além de ambientes amplos e integrados à natureza. Na parte externa haverá uma bela área de churrasco, com direito a uma piscina para festejar e reunir os amigos. Já o quarto de David será bastante espaçoso, todo em tons claros com alguns elementos coloridos, além de ter um belo closet e banheiro com vista para a Mata. E não se sabe qual é o valor deste imóvel, mas apenas pelo projeto arquitetônico já dá para saber que trata-se de uma chácara de luxo. Sem dúvidas, essa chácara é uma grande conquista para David Brasil. Ele já contou que quando se mudou para o Rio, ele passou muita dificuldade, e teve que até morar em um sobrado que dividia banheiro com uns 20 moradores. Depois morou por anos em um quartinho de empregada que ele alugava, e quando ele conseguiu morar sozinho no kitnet, foi motivo de muita alegria. Carros Já passou pela garagem de David Brasil alguns veículos nada simples. Em 2017, David já afirmou que comprou com muito suor uma Evoque da marca Land Rover. O robusto e tecnológico carro vai de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos, e pode atingir a máxima de 230 km por hora. E é possível adquirir esse veículo luxuoso por aproximadamente 320 mil reais. Mas o mais famoso carro do artista é um EPCR Dynamic SE na cor azul da marca Jaguar. Um SUV compacto esportivo de luxo. O automóvel une um visual externo requentado a um design interno moderno com acabamentos de alta qualidade. Dirigindo esse carro, David pode atingir a velocidade máxima de 216 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em 8,2 segundos. E para desfrutar desse imponente veículo, o artista pode ter desembolsado cerca de 330 mil reais. E para quem não sabe, já teve uma polêmica muito grande envolvendo seu Jaguar. David teve seu carro arranhado com insultos por causa de um suposto comentário que ele havia feito nas redes sociais. Mas tudo não passou de um mal entendido. Ele até pediu desculpas nas redes sociais. E inclusive, ele recebeu apoio de uma concessionária para recuperar seu carro. Itens de luxo David Brasil é uma pessoa humilde, mas que também gosta de usufruir das melhores coisas que o dinheiro pode lhe proporcionar. E quando o assunto é compras, o artista não economiza. Ele possui, por exemplo, uma blusa da Griffey Dolce & Gabbana. Um simples mimo que custou cerca de 3.500 reais. O sofá de seu apartamento também não foi nada barato, custando a bagatela de 15 mil reais. Mas David conseguiu um desconto por fazer publicidade em seu Instagram. Mas o item mais caro que o artista já usou foi o figurino de carnaval para desfilar com o grupo Grande Rio. A fantasia conta com mais de 6 mil cristais e custou aproximadamente 60 mil reais. Mas além de usar itens de luxo, David tem um grande coração e gosta de ajudar as pessoas que ele ama. Para se ter ideia, ele já presenteou, por exemplo, a sua amiga Tereza, que cuida das tarefas domésticas de sua casa, com um apartamento no Rio. E também já comprou dois apartamentos para suas irmãs no Nordeste. Viagens David Brasil adora viajar para diferentes lugares e conhecer diferentes culturas. Ele já conheceu, por exemplo, Paris, passando pelos pontos turísticos mais requisitados, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Ainda nesse país, David passeou de Iate em Capri, uma ilha italiana paradisíaca com belezas naturais e arquitetônicas em estonteantes. Já nos Estados Unidos, o artista conheceu vários lugares memoráveis, como a cidade de Nova York, na famosa 5ª avenida. E também curtiu São Francisco, onde tirou várias fotos incríveis. Ainda na terra do tio Sam, David foi a Las Vegas, a cidade da diversão e dos cassinos, passando pela calçada da fama, pelo letreiro de Hollywood e vários outros lugares inesquecíveis. E por causa de seus trabalhos, David Brasil está sempre viajando para diferentes lugares do mundo. Seja para fazer presença VIP em algum evento, ou então gravar uma matéria de um programa de TV. E eu acho que não deve ser nada ruim poder viajar para diferentes lugares do mundo, se hospedar em bons hotéis e ainda receber bem para isso. Fortuna David Brasil, além de ter rendimentos com seu trabalho na rádio FM o dia, e sua coluna no jornal digital Meia Hora, sempre corre atrás de outros serviços no meio artístico. Ele também usa suas redes sociais como fonte de renda. No Instagram, por exemplo, onde conta com mais de 7 milhões de seguidores, David faz publicidade, por exemplo, para as marcas Grupo Petrópolis, responsável pela produção da cerveja Itaipava, Shopping Docilar, além de fazer divulgação de perfis profissionais. Além disso, ele recebe cachê por presença VIP em eventos, como abertura de lojas e lançamentos de produtos. E não se sabe ao certo qual é o patrimônio de David Brasil, mas com uma extensa e exclusiva lista de contatos e com tantos trabalhos, provavelmente ele já alcançou uma conta milionária. E por ele ser amigo de várias pessoas ricas e famosas, como por exemplo o Neymar, há quem diga que ele recebeu uma pensão do jogador. Mas David Brasil já afirmou que tudo isso não passa de uma fake news, e que inclusive é ele que corre sozinho atrás de seus trabalhos. E claro, com muito profissionalismo. E eu aposto que você não fazia ideia de como era a vida luxuosa do David Brasil. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like e comente aqui embaixo sugestões de outros artistas para a gente trazer nos próximos vídeos. E claro, você já sabe, se inscreva no canal para você não ficar por fora de nenhum vídeo novo. Então, até a próxima, valeu! Bora lá para o próximo vídeo, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.